MÚSICA Dançando Lâmpada Com o jeitinho neguinha me diz Bem juntinho escorregando tá De todos os olhares aperço a pele lisa Meu corpo o azar Dançando Lâmpada 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 Mori na cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer dessa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Desse jeito mori na você Na Lâmpada me faz delirar Dançando Lâmpada 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 Com o jeitinho neguinha me diz Bem juntinho escorregando tá De tantos olhares aflito Sua pele lisa meu corpo Dançando Lâmpada 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 Dançando Lâmpada